Comida à vontade por um preço fixo. O modelo de rodízio já é comum aqui em São Paulo, mas para atrair mais público, alguns restaurantes sofisticaram o cardápio com outras opções. Camarão que dorme, a onda leva, já dizia o samba. Então, para não ser levado pela concorrência, esse restaurante em São Paulo resolveu surfar na onda do rodízio. Acreditamos que a fartura traz fartura também. Achamos que São Paulo é uma capital de 20 milhões de habitantes e que tem mercado para todo o mundo. Nós tratamos de cativar nosso público e aquele público que gosta de peixe, gosta de camarão. E quanta fartura! Tudo fresquinho, feito e servido na hora. Nesse restaurante na zona leste de São Paulo, camarão à vontade por 60 reais. E para quem aguentar, tem ainda nove tipos de peixe, massas, saladas. Como cedo, tomo café cedo e depois venho com o rodízio para comer bastante. Quando se fala em rodízio, logo vem na mente churrasco, pizza, restaurante japonês. Mas pode ampliar esse cardápio aí, porque esse jeitão de comer agrada tanto o paulistano que agora existem várias opções dessa maneira, de comer à vontade por um preço fixo. E olha só essa proposta. Quantos hambúrgueres você conseguiria comer em uma única refeição? Tem até hambúrguer doce, de brigadeiro. E aí, quantos você encara? Em média, são seis mini hambúrgueres por pessoa. Mas já teve gente que comeu 27. 27 mini hambúrgueres. O mais pedido é o de linguiça toscana. O hambúrgueres de brigadeiro também é um tremendo sucesso. A versão mais completa do rodízio sai aqui por 72 reais, com diversos acompanhamentos e bebidas. Acha que dá prejuízo? Dá nada. O faturamento triplicou por aqui e ainda foi preciso ampliar o espaço. O rodízio é mais legal, porque você tem outras opções que, se você olha um cardápio, você geralmente não pede, né? Acho que você conseguir montar ele do jeito que você quer, com cinco opções de carne, vários condimentos que você consegue escolher o que você quer no lanche, acaba sendo um diferencial, porque você põe a sua marca no lanche, o que você gosta, né? Não é só uma questão de economia. É também, ó, variedade. Imagine poder experimentar 50 receitas diferentes de brigadeiro. Difícil aqui é saber por onde a gente começa. Vou aqui, ó. A pessoa tinha dificuldade de escolher, porque a gente tem uma variedade muito grande de receitas, mais de 50 receitas de brigadeiros. Então, ela chegava aqui na loja e ficava na dúvida. E muitos falavam, ah, mas eu queria experimentar de todos. Daí surgiu a ideia de um rodízio de brigadeiro, para que a pessoa possa degustar sabores diferentes de um docinho que é brasileiro, né? O rodízio de brigadeiro no Jabaquara, na Zona Sul, só funciona aos sábados e com hora marcada para não tumultuar. Valores, 39,90 adultos, 24,90 crianças, entre 6 e 10 anos de idade. Tem uns bem diferentões, de cupuaçu, tutti-frutti e até com bebidas alcoólicas. Mas no pódio, os campeões são o tradicional, o de creme de avelã e o de leite em pó. E gostou? Pode repetir, viu? O que não falta são motivos, né? A gente já experimentou 11 motivos hoje. E pelo jeito, a gente vai continuar. Até tem uma música que diz que quem não gosta de brigadeiro, bom sujeito não é, né? Era de samba, mas no caso... A gente faz a adaptação para poder usufruir dele, né?